Salve, salve você, que tem vontade de ganhar dinheiro através do YouTube. Sabia que é possível fazer isso sem precisar mostrar o rosto e com poucos inscritos? Eu aprendi a fazer isso somente escutando o que esse cara fala. E se você quer um desconto para fazer parte do treinamento Viver de YouTube, acessa o primeiro link da descrição, que é por tempo limitado. Tamo junto. Você não vai lembrar dessa também, não. Lembra aquela lá em Curitiba que eu fui convocado depois para o lugar do Ronaldo? Não lembro, pô. Você fez o gol contra o Chile? Foi contra o Chile? Chile, um goceão e um goleivaldo. Ah, foi. Esse cara aqui, assim... Eu fui chamado para o lugar do... Tinha briga lá aqui. Filipe Pão assumiu a seleção e não convoca ninguém no Corinthians porque a gente fechou um pau em 99, a briga lá na final do Paulista. Filipe Pão assumiu a primeira coisa que o Filipe Pão... Ele chegou para mim. O pau fechou, todo mundo acha que aquela confusão... Mentira, aquela confusão já é tudo armado porque o Palmeiras eliminou nós. Na liberta, né? É, e a gente mete três na final do Paulista. Na semana seguinte o Palmeiras tem ganho de quatro. Uma diferença de quatro gols. A gente tá em Atibaia, no hotel. É o jogo que ele enxerga o cabelo verde? É. É, e aí a gente tá todo mundo sentado. A gente falou, ó, os caras chegam de verde, vamos gozar como? Aí eu direi, ah, me tá a tiazinha, a feiticeira lá, que o Paulo Nunes falou. Não, não, essas verdades não. A gente falou assim, ó, independente de quando tiver o jogo, me avisa que eu vou atravessar o campo fazendo embaixada. Aquilo aí é combinado. A gente sentado no campo lá em Atibaia. Pô, o Palmeiras tinha que ganhar de quatro. O jogo tá dois a dois. Faltam sete minutos pra acabar o jogo, trinta e oito no segundo tempo. Não vai fazer quatro gols em sete minutos o Palmeiras em cima da gente. Ele entrou no banco, falta sete. Aí eu saí, pá, 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 o pau fechou. O pau fechou. Só que no primeiro jogo de três a zero, eu dou um carrinho no Tadei, rouba a bola, meto no Marcelinho, o Marcelinho cruza, você faz de cabeça. A gente ganhando de um a zero, você pegou a bola e falou, você achando que vai ser igual a quarta-feira. Os caras do Palmeiras tudo olhando. Pô, levou um tempo. Você falou isso na cara dos caras. Oxi. Pô, passa um ano. Passa um ano. Você era pouco. Você era pouco. Passa um ano, acho que passa um ano, oito meses, Filipão assume a seleção, cara. Só que eu tô saindo de campo, o Filipão me pega pela aqui e fala, ó. O que é o senhor? O senhor tá guardado. Porra, tu me deu uma tapa, olhei assim pra ele, falei assim, tomar no seu cu, basta o seu time ganhar. Você tem que ganhar o próximo jogo, ganhar de quatro, vai treinar o seu time. Ele ficou me olhando. Passa um ano que eu atraso na seleção. Filipão. Falei, fudeu. Ele chegou pra mim, Fudeu. Não vamos mais. Na verdade, galera, fudeu. Aí eu vou ver. Primeira convocação, Brasil-Uruguai. Em motivo ideal. Ninguém do Corinthians. Nem eu, nem Edilson, nem Ricardinho, nem Marcelinho. Ninguém. Eu digo, pô, só que o Brasil vai e perde o do Uruguai. Não foram bem, mas cara... É. Precisa meter o pau, o Romário aprontou, não sei o que, papá. Um mês depois, ele vem e convoca aí o Edilson. Vamos jogar contra Chile e Bolívia. Bolívia lá em La Paz e o Chile em Curitiba. Vamos lá pro CT do Cajudo, atrás do Pranaense. Ele gosta de tocar Cavaquil. Quarteio e ele. Seleciona uma coisa muito mais séria. A gente chegava de terra na gravata. Chega o Edilson. Palavra Cruzada. A Avon, a Avon, a Avon, a Avon, a Avon, a Avon. A Avon, a Avon, a Avon, a Avon, a Avon. A Avon, a Avon, a Avon, a Avon, a Avon. Fácil, fácil, fácil. Facílimo, super fácil, devora. E quando, de vez em quando, ele... A Avon aparece em mão. Ele olha lá no fundo ainda. Deixa eu ver. Olha lá no fundo. Apareceu uma mão, eu tô aqui, três letras, mão, né? Digo, essa luva não dá, pô. Quatro, quatro, três, eu achando que é luva, né? Aí tem que dar aquela espiadinha lá no fundo. Ah, vou só olhar. Só essa. Só essa. Só essa. Só essa. Só essa. Só essa. É, era a mão, ó. Porra, eu tô... Era a mão, eu tô... Eu tô atiando de luva. Eu tô com a luva, pô. Eu tô aqui fazendo a Edilson Tocancavaquim. Entra Felipão no quarto, velho. Porta aberta, entra Felipão, ó. Falar pra vocês, esquece aquela briga lá com a gente de Palmeira. Convoquei vocês porque eu gosto e confio em vocês. Vocês dois vão sair jogando. Dá um abraço aqui, família escolar. Claro. E não confie no Lopes, não. Meu outro Lopes quer fuder vocês. Era da comissão técnica, né? Isso é sucesso, né? Caralho. Ou, agora, por que que o Romário não foi convocado? Dizem que ele comeu a aeromoça. Dizem as mais línguas lá. Que isso. Não, foi... A aeromoça, porra. Não foi o lance do... Não discute, caralho. Eu não vou discutir com ele, que ele lembra de tudo, mano. A seleção não era voo fletado, pô. Diz que a aeromoça deu bom antes do jogo contra o Uruguai. É saco. O Bajú... Pode par. O Bajú pode par. No avião. No avião, não. Pode par no hotel. Pode par. Porque a gente ia de voo fletado. Então ia... Mas eu acho que o lance... Os comissários, tudo. E aí, o Filipão ficou sabendo a segurança do Romário. Fugiu, tá no quarto. Daí, a aeromoça. Segunda, a mais língua. Eu não tava nesse jogo. Eu também. Romário, pá de pá. E vem de campo, não teve pó de pá. Uruguai 1 a 0. Diz que o Bajú não pegou na bola. Aí que tem essa... Aí que diz que tem essa resenha. O Filipão pede o jogo. Chama Emerson, Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo. Eu achei que fosse o negócio do Miguel do olho. Não, não, não. Chama os quatro e fala assim. A gente que ficava de fora e falava... Por quê, caralho? Lembra que teve um jogo que ele falou... Ele falou, chamou os quatro e falou assim. Vou esperar o Ronaldo recuperar. Não chamo mais o Bajú. Conto com vocês. Os caras falaram, top. O Emerson fala... O Emerson fala... O Romário tem raiva de uma galera. O Emerson fala, o Bajú, juro por Deus. Eu não tava na reunião. Dava, sim. Eu achei, Vampeta, que fosse... Eu ia pegar cada um de vocês. Lembra aquela vez que ele falou que não ia jogar com a seleção por causa do olho e jogou pelo Vasco? Eu achei que foi por isso. Foi lá. Era o moço, você pode pá. Pode pá. Caralho, o Romário era foda, então, né, mano? Isso era foda, mano. Aí depois a gente foi começando... Mais que o Cuco? Oi? Mais que o Cuco? Não. Tipo assim, o Cuco fazia escondido, né? O Romário fazia... Escarada. Da vez que a gente foi lá pro México, que voltou pra Tibaia, que eu tive aquele problema lá com o Leão, né? Aí cê viu que nasceu o filho dele, né? Foi comigo, né? Eu levei ele lá. Eu tinha um bar. É. Eu levei Romário pra inauguração do meu bar, pai. Ele engravidou. A Edna Velha. A Edna Velha. Tem um filho com a Edna Velha. Ele engravidou lá? Ó, na seleção foi o seguinte. Não. A gente vai jogar Brasil e Peru. No Monombi. Eliminatório. Leão treinador. Aí a gente vai pra Jarinô. Faz o treino, né? Leão pega aqui o colete. Rogério Senne. Cafu. César Emerson Zagueiro, Antônio Carlos, Roberto Carlos. O Van Petra, Emerson Zé Roberto, Rivaldo, Romário e Everton. E você tá aqui no time reserva, tá Edilson, Giovanni Elber, Sônia Andres. E Edilson falou, é, é, é. Ficar no banco pro Everton não. Não treinam. Aí Leão o quê? Pra esse moleque, eu não fico na reserva não. É meu fã. Vou ficar no fã. É meu fã. Aí, não pode. Vou, 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 vou embora. Tem um mês que... Vou, vou embora. Vou ligar pro Zagado, vou embora. A gente aí, calma aí, que é isso. Os jogadores tudo. Não, pode, Leão, pode ir embora, tá desconvocado. Romário, calma aí, Peixe, não sei o quê. Aí Edilson falou pro Romário, você ficaria no banco pro Everton? O Romário falou assim, nem pra ele, nem pra nenhum de vocês aqui. Eu achei que o Romário ia consertar, Romário. Nem pra ele, nem pra nenhum de vocês. Não, agora eu quero ver. Mandou o Romário embora também. Nossa. Não mandou o Romário embora? Não mandou como? Mandou nada. E aí a gente veio... Aí eu fiquei, nem no banco eu fui. Nem eu, nem o França. Esse jogo foi um a um. Foi um a um. A torcida do Brasil jogou. E aí eu tinha comprado um bar. Jogando as bandeiras lá no Morumbi. Lembra desse jogo? Eu comprei... Que a torcida do Brasil começou a jogar bandeira. E tá armado o quê? Porra, a gente vai golear o Peru e depois todo mundo inauguração do meu bar. Seleção toda. Foi um a um. E tá preocupado é que é inauguração do bar dele, caralho. A galera toda, pô. Já pensou a seleção brasileira inauguração de um bar? A imprensa toda? Um a um. E foi mesmo. Foi todo mundo pra lá. Romário aí, rapaz. Encontrou a Edna Velha lá. Pô, precisa aí. Eu digo, velho, aqui não é pro tempo não. Não tem quarto não. É bar, pô. Algum lugar de bar, pro banheiro. Pega a segurança aí. E uma mentira e só sai o filho. Bota a segurança na porta aí do banheiro. Pegou mesmo, tem um filho. E pode pá aí no banheiro. E pode pá no banheiro. Caralho. E foi e pode pá. E nasceu o filho. Tá porra, mano. Tem um filho com ela. Tem um filho com ela. Do pode pá. Do pode pá do banheiro. Ele falou assim, seu banheiro no banheiro. Seu banheiro. Pô. Ô, mas vocês eram na... Tipo, vocês treinavam bastante. E como que eram vocês? Treinavam muito? Então, pô, eu treinava pra caramba. Eu treinava pra caramba. Mas você não é o carioca. É. Mas você não é o carioca. A gente treinava muito, mano. Se não dá pra jogar, isso é pra noite. Você tem que treinar, pô. E ir pra noite ajudava a treinar também, né? Porque a gente ficava com aquele negócio na cabeça de... Pô, ontem eu fiz merda. Fui pra noite. Cheguei tarde. Tenho que treinar pra caramba. Vou mostrar que eu tô aqui. Vou mostrar que eu tô aqui. E aí a gente puxava fila, mano. Porque a gente que era fã nas antigas, a gente tinha essa coisa dos... Vocês eram muito resenheiros. A gente achava que vocês eram só cachaça, arraba. Ah, mas não. É, Dilso aí. Poucas vezes você sabe, ó. Os boleiros aí que não tomam uma dose de álcool. É Dilso, Viola. Amaral. Amaral, Rivaldo. Caralho, Amaral, mano. Não toma nada. É Dilso, Viola, Amaral, Rivaldo. Rivaldo acho que agora não deve estar tomando um violão. Eu nunca nem experimentei um negócio de cerveja. Sério? Não, não. É uma vez que esse cara aí botou uma porra no meu copo aí, mano. Botei o Mozebí no copo dele no pagode... O pagode mesmo, botei o Mozebí. Ele falou assim... Tá tudo quente, hein, vampiro. Ah, quente. Por que você nunca sentiu vontade? Nunca sentiu vontade, cara. De beber.